A casa lotérica aqui no Japão, ele fala em português, olha lá! Aproveite essa ocasião para tentar a sua sorte! Bem louco, né? Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Thiago, diretamente do Japão Galera, vim dar um pulo no Don Quixote aqui, a loja mais querida dos estrangeiros Vou pegar um feijão, tem bastante produto brasileiro e eu vou lá mostrar para vocês Às vezes você está vindo, fica na dúvida se tem que levar para o Japão Ah, vai ter isso, vai ter aquilo, então eu vou mostrar para vocês tudo o que tem aqui, beleza? É nóis, tamo junto e vou passar umas dicas do que eu traria Fui! Olha que da hora, mano! Bebida de chupa-chups Parece que é coreana Pô, nunca tinha visto, maneiro, hein, mano? Tem de morango, tem de uva E tem de laranja Pô, bem legal, hein, mano? Faz tempo que eu não vejo esses pirulitos aqui Ui! Olha lá, galera, o cantinho nosso é aquele lá Bora lá ver de perto o que tem Vou mostrar algumas coisas que a gente pega também de vez em quando Não é sempre, porque é caro também Desse lado aqui, eu acho que é a parte de Tailândia Sei lá que nacionalidade que é O nosso fica para lá Ali, tem aqui também, tem mais uma prateleira ali O nosso é um pouquinho maior, porque é nessa vida louca, né, galera? Nós é em peso no Japão Então, vamos começar por aqui, ó Tem uns frangos congelados aqui, ó Isso daqui eu super indico, galera Como aqui na minha cidade não tem muito produto brasileiro Se eu não me engano, nem tem, né? Na verdade A gente não costuma achar pãozinho fresco assim, ó Então a gente pega desse daqui, ó Super vale a pena Esse pão de queijo também Sucesso, é uma delícia A gente sempre pega também Mas o valor é um pouquinho caro, ó O pãozinho tá R$592 E o pão de queijo R$754 Beleza? Bom, mal barulheiro as músicas, hein, galera? Zoado, hein? Aqui, ó Tem feijoada enlatada Eu nunca peguei Tem milho, ervilha Isso daqui eu pego no supermercado aqui do lado também Que é um pouco mais barato Beleza, ó Lentilha Lembrando que a lentilha daqui é do Peru, ó Muito boa também, viu, galera? Tem feijão preto, ó Esse é do Brasil Tem esse feijão aqui, ó Canário Que é do Peru também, cara Muito gostoso esse feijão, galera Eu comprei uma vez pra experimentar Porque não tinha do outro Delicioso Super indico Compra pra fazer Aí Vocês não vão se arrepender É um pouquinho mais caro que o outro Apesar que esse daqui tá o mesmo valor, ó R$646 Esse daqui eu nunca peguei Eu pego o outro pacote ali Eu vou mostrar pra vocês também Ó Tem grão de bico Tem milho Palmito Macarrão acho que tem em todo supermercado A gente não pega aqui Difícil a gente pegar Essas coisas que tem aí no mercado japonês, né Feijão branco, ó Tem polvilho, ó Polvilho doce Polvilho azedo Fuba fino Ó, uma coisa que eu trai É do Brasil, galera Vou começar por aqui, ó É, minha esposa é apaixonada por farofa E aqui é muito caro, ó Como vocês podem ver, ó 711 ienes É muito caro, viu, galera Eu se eu tivesse vindo do Brasil Agora Gosto de farofa Tem espaço A mala tá leve Traga farofa, viu Não vai se arrepender Muito caro Tem mais uma aqui do lado aqui É um pouquinho mais barato Só que uma marca mais inferior E vem um pouquinho menos, né 150 gramas a menos Agora Molho de tomate Tem em todos os supermercados Sazon Se você gosta de fazer comida com sazon Aqui tem Mas se você quiser trazer daí também Não custa nada Não pesa nada Sazon Economiza bastante Beleza? Ok Aqui tem mais alguns temperinhos Maionese também A gente pega do produto japonês Vinagre também Vinagre se você quiser pegar aqui também Vale a pena Não é caro Uma coisa que a gente compra sempre aqui também É a maisena Que a gente gosta dela Aveia Quaker Super caro Não pego aqui Pego no No produto japonês Gelatina a gente pega de vez em quando também E esse daqui, galera Outra coisa que Eu traria do Brasil Hoje Se coubesse na minha mala E tivesse peso Era um café Pelo menos uns dois pacotes Uns três pacotes Pra começar Porque é caro, galera Como vocês podem ver aí 1.100 ienes Tá caro Beleza? Vamos ver o que tem mais pra cá Aqui tem mais algumas bebidas Alguns sucos Coisa que a gente não pega aqui também Tem um guaranazinho Pra quem gosta de guaraná Pra matar a saudade do Brasil Tem um guaranazinho do Brasil Uma delícia E o feijão que eu pego é esse daqui, galera É um pouco mais barato que aquele lá Do rancho Feijão carioca Beleza? E galera Incrivelmente O feijão é limpinho Limpinho Branquinho Fica uma delícia Beleza? Deixa de molho aí E vai fazer sucesso Aqui tem mais um carioca aqui Que é mais caro Que é aquele que eu mostrei ali atrás Como vocês podem ver A diferença de valores 646 538 Muito mais a pena esse daqui Tem esse feijão preto também Que é bem gostoso Pra quem quer fazer uma feijoada Bem melhor que isso daqui Particularmente eu achei melhor Que esse daqui Beleza? Aqui tem mais algumas bebidas Aqui já fica a parte de salgadinho Que a gente não compra nada aqui também Difícil comprar A gente comprava umas bolachinhas Que parecem umas torradinhas Mas não tem mais É, tá bem escasso de coisa Nesse Nesse donk aqui Tem um outro que Que tem no outro donk Um produto brasileiro Que é bem maior Ah não Tem aqui assim A gente costuma pegar essas Essas bolachinhas galera Super indico É uma delícia No Brasil a gente comprava muito E não é caro 236 ienes Eu preciso de uma bolachinha Japonesa aí Beleza? É bom com geleia Com manteiga Quando você quiser fazer Um sanduichinho assim Uma mussarela de búfala E um tomate seco Fica uma delícia Super indico Tem alguns docinhos também Esse amendoim também É muito gostoso galera Mas eu acho caro Caro não né Não tá caro não Tá barato 200 gramas 236 ienes Tá barato Tá barato mesmo Pode pegar Que é muito gostoso Tem uns docinhos também Pra quem quer matar Saudade do Brasil Muito gostoso também Tem paçoquinha Que não tem É doce de leite Tem doce de leite Tem a cocada também Que é uma delícia E uma cocada com leite condensado Muito gostoso também Tem um pé de moleque Aqui Que tá na promoção Isso daqui é raiz Hein galera Meu Deus do céu Sou apaixonado Por isso daqui Vai tá muito caro Não vou levar agora não Eu sempre levava Vou levar só o feijão mesmo Caramba Acho que vou levar Uma paçoquinha Caraca Tentação hein galera Tentação Sou apaixonado Por paçoquinha Quem gosta de paçoquinha Deixa nos comentários aí Que doce do Brasil Que vocês não ficam sem Essa daqui Eu comprei uma vez Na promoção Paguei a metade Do preço galera Cê é louco Foi quase Em um dia Aqui em cima Tem alguns polvilhos Que eu acho Muito caro Cê é louco Vou pagar Isso daqui No polvilho Tem espiro também O que que tem ali em cima Que eu não tô vendo Acho que não é do Brasil Não né Não é um salgadinho Aí Muito louco Aqui já fica uma parte Mais Não sei se é chinesa Ou tailandesa Então é isso aí galera Dica do que eu traria Café Feijão E farofa Beleza Se couber na sua mala Caso contrário Como vocês viram Tem tudo aqui Mas Como eu mostrei O café É muito caro Beleza A farofa também Eu achei bem caro Olha aí Outra coisa que eu acho Bem caro aqui galera Não vale a pena comprar Compra no No mercado japonês Que tem um que é bom Lente condensado Muito caro Uma coisa que eu não acho Aqui também Já achei no importado É um da Tailândia Se não me engano É o creme de leite É uma coisa que você não vai achar Aqui também Pelo menos onde eu moro Não tem Beleza E quando tem Olha aí 754 Enes Uma latinha dessa galera Sacanagem né Sacanagem isso daí Muito caro Beleza E é isso aí galera Tamo junto Vou virar aqui Pra nós trocar uma ideia Vou lá fora Porque tá Mó somzão alto aqui Beleza Fui Tá Não fui não Voltei galera Voltei 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 Tem alguns frios Aqui também Tem presunto Particularmente Eu não gosto muito Tem uma hortadela Também Também não gosto muito Mas se você Tiver com vontade Quiser comprar Mata um pouquinho Da saudade Mas já vou deixar Bem claro Não é boa E tem algumas Massas de pastel Aqui Eu geralmente Compro da azul Eu acho azul Um pouquinho melhor Beleza Agora eu vou Galera Tamo junto É nóis Eu espero que vocês tenham gostado Rolezinho rapidinho Só pra mostrar os produtos Que tem pra vocês Se você tá vindo pro Japão Ou tem planejamento de vinho Já fica ciente das coisas Que tem aqui Se tiver espaço Se tiver leve tua mala Conseguir colocar mais alguma coisa pesada Eu traria o café Feijão A farofa Se você curte Beleza De resto Tem tudo aqui Tem no mercado japonês São esses mesmos Que eu traria Pelo menos no começo Que como vocês viram É caro Dá pra aguentar uns Dois, três meses Beleza É isso aí Tamo junto Se gostou Deixa o like É nóis Fui Tchau